Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós, Senhor. O anjo entrou onde ela estava e disse. Alegre-te cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar. Qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum. O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, irmãs. Belíssimas leituras, belíssimos textos da Sagrada Escritura que a igreja nos oferece hoje para que nós bebamos. O primeiro texto é como um cortejo de Deus para conosco. Deus quer de fato nos atrair. E Ele se oferece totalmente a nós. E Ele como que canta as maravilhas dEle. E Ele canta as possibilidades. A mesma coisa que nós cortamos no Salmo. E depois no texto de Gálatas, não obstante a distância que nós inventamos de nos esconder de Deus, Deus veio ao nosso encontro. Ele soube nos encontrar. Não obstante o recôndito lugar escolhido por nós para sobreviver. A graça de Deus sabe encontrar aquele e aquela que Ele precisa abraçar e precisa receber o abraço. Deus sabe, Ele nos criou para isto, que o nosso desejo e que é bom nós queremos o bem maior. Isto é normal em todos nós. Nós queremos o bem maior. E Deus sabe que o bem maior é Ele. Mas Deus não é egoísta. Deus é bom. Por isto Deus quis, no início dos tempos, Deus quis que um outro, alguém, igual a Ele, pudesse experimentar a bondade própria dEle, tanto quanto Ele a experimenta. e Deus gerou desde todos os tempos o Seu Filho bendito, Jesus Cristo. Se nós pudéssemos entender isso. A grandeza do coração de Deus. Deus quis que alguém pudesse, como Ele, experimentar a grandeza do amor. E gerou o Seu Filho bendito, desde toda a eternidade. E o amor circulante entre os dois, que é o Espírito Santo. Mas a criatividade e a bondade de Deus, não se acabaram ali. Deus ainda quis que tantos outros, pudessem experimentar o amor dEle. E aí Deus teve a criatividade, de a sua imagem e semelhança, nos fazer, nos criar. E em cada um de nós, quando Ele nos fez, Ele fez aquela mesma coisa, que Ele fez com Adão e Eva. Ele chegou pertinho, e Ele, insuflou-se, o Seu Espírito. Que no texto de Gálatas, hoje nós escutamos, que de novo Deus, haja vista que chegou à plenitude dos tempos, Ele pôde colocar de novo, no coração e na vida, dos Seus filhos e filhas, aquele mesmo Espírito, que o Filho bendito do Altíssimo, trazia dentro. E em cada filho, em cada filho de Deus, esse Espírito clama, como clamava, no coração do Filho, Jesus Abba, Pai. Mas nós, pessoas humanas, olhando para a figura de Adão, em vez de nós, todos os dias, nos alegrarmos com a visita de Deus, que chegava até o jardim, para se apresentar, para que Adão e Eva pudessem olhá-lo, e pudessem crescer, na identificação e na semelhança, para com Deus, Adão e Eva, escolheram, recolher-se sobre si mesmos, e eles escolheram, não mais querer, se assemelhar ao Pai, mas buscaram cada vez, querer assemelhar-se a si mesmos, ao Eu. E assim, eles falaram, Deus, nós sabemos, como viver, obrigado, esse é o pecado original, por isso, todas as vezes, que nós também escolhemos, volvermos sobre nós, a minha vontade, ela vai orientar a minha vida, eu mais uma vez, reafirmo, aquilo que Adão e Eva fizeram, e nós comemos, do fruto daquela árvore, que está no centro do jardim, que é o Eu. E nós fomos criados, exatamente, para nós sermos conduzidos, por aquele que é o Bom, por aquele que sabe, nos conduzir, de maneira perfeita, mas Deus, não nos fez escravos, Ele nos deu liberdade, por isso, que Deus também sabe, padecer, e com paciência, esperar, até que de repente, alguém, na grandeza do coração, se abra, para lhe dar o abraço, isso aconteceu, com Maria Santíssima, Maria Santíssima, ela abriu os braços, tanto, que ela conseguiu abraçar, o infinito que é Deus, ela recolheu Deus, na fé, dentro de si, e ela também recolheu, por graça de Deus, mas ela disse sim, dentro de si, no ventre, isto é maravilhoso, se nós pensássemos, a partir disto, a grandeza, que este relato, que nós ouvimos hoje, esconde, e diz, e proclama, para nós, pessoas humanas, assim como Maria, nós, somos vocacionados, a nós também, irmos na nossa vida, cada vez mais, nos abrindo, nos alargando, para abraçar Deus, para que também, em nós, de maneira visível, no nosso corpo, o Deus invisível, que ninguém pode ver, que ele possa ser, tocável, visto, experienciado, sim, Deus poder, ser experienciado, através de nossa vida, de nossas atitudes, de nossos pensamentos, de nossos modos, de interagir com os outros, nós, no nosso dia, temos uma atitude, tão contrária a esta, como nós, temos dificuldade, de nos aproximar, das pessoas, que nós não conhecemos, que coisa impressionante, parece que nós, somos estranhos, uns aos outros, e olha, muitos de nós, comungo do mesmo altar, e temos o mesmo Espírito Santo, correndo dentro de nós, e buscamos, nos deixar mover, pelo outro, pelo mesmo Espírito Santo, e nós temos, uma dificuldade, incrível, de nós, assumirmos, a semelhança, que nós recebemos, por graça de Deus, Maria Santíssima, então, ela se alargou, ela acolheu, que belo, esse texto, alegra-te, alegra-te Maria, porquê? Maria, tu deves te alegrar, tu sabes Maria, as maravilhas, que estão acontecendo, em você, finalmente, finalmente, o Altíssimo, encontrou, uma vida, um coração, que se abre, que é de novo, capaz, dócil, cheio de doçura, e de comprometimento, para acolher, o Altíssimo, Santo Agostinho, fala disso, quando diz assim, que nós, gememos, sofremos, estamos impacientes, meio que infelizes, sem termos um centro, até o dia, em que nós, a ele, encontrarmos, e é verdade, nós experimentamos isso, então, Deus bateu, na porta de Maria, Maria, alegra-te, Maria, o meu filho, ele deve nascer, na sua vida, você aceita? sim, e aqui, eu queria, fazer um parênteses, eu queria dizer, para vocês, já falei, isso uma vez aqui, cada concepção, cada concepção, tem quatro sujeitos, que dizem sim, isto hoje, as ciências psicológicas, afirmam, as ateias não, as cristãs sim, o homem, o pai, a mãe, e hoje, a ciência diz, que a mulher, sabe, quando engravida, a criança, a criança, ali, está sendo concebida, ela quer, ela quer viver, ela grita por vida, e Deus, Deus, quer que haja a vida, então, eu fico assim, estarrecido, como nós matamos, e agora, de novo, estamos aí, frente a essas possibilidades, de criarmos uma lei, que pode matar, sem ser crime, vários bispos, estão escrevendo cartas, se manifestando, nós precisamos gritar, nós precisamos dizer, ainda mais, nesse dia do perdão, de Assis, Deus, Deus não aprova isso, Jesus não vai falar, bem, disto, eu até diria mais, especialmente, se essas pessoas, são cristãs, você vai sentir, um grande incômodo, dentro de você, não faça, o que Deus, não aprova, não vamos criar, leis, que permitem matar, e que não é pecado, não é crime, nós sabemos, são tantíssimos, os testemunhos, das próprias senhoras, que foram levadas, a fazer aborto, o trauma, que carregam, por toda a vida, trauma, parece que não sai nunca, e nós padres, somos testemunhas, vem confessar, uma, duas, três vezes, parece que não sai nunca, nossa senhora, dos anjos, são francisco, suplicou ao papa, a jesus primeiro, jesus, que todas as pessoas, possam ser salvas, todas, que todas as pessoas, possam experimentar, a remissão, dos pecados, a graça, abundante, experimentada dentro, para poderem, acolher a grandeza, do infinito, e poderem, fazer parte, da vida eterna, francisco, experimentou o perdão, e ele quis, que todos, experimentassem o perdão, e pudessem receber, por graça de deus, a salvação, e parece, que hoje, nós fazemos, exatamente, dinamismos contrários, em vez de nós, falarmos sim, a vida, em vez de nós, buscarmos por todos os meios, salvar as pessoas, redimir as pessoas, como que santificar as pessoas, nós fazemos, um processo contrário, tem muitas senhoras, que estão de fato, em situações, muito delicadas, mas aí nós, precisamos entrar em ajuda, ministério público, os governos municipais, estaduais, federais, agora não podemos, não podemos, bater palmas, se alguém fizer, a lei, que descriminiza, o aborto, não podemos, mas nós podemos, nos solidarizar, e ajudar, então, eu diria, nunca, se nós, criarmos esta lei, por que, que alguém de vocês, não pode também, me matar, e ter as suas razões, que, que diferença, tem matar uma criancinha, na segunda semana, na terceira semana, no segundo dia, no décimo dia, na quinta semana, ou matar a mim, que já vivi mais semanas, por que, que eu, devo continuar a viver, eu, eu, talvez, eu tenha força, dentro da sociedade, mas aí, eu tenho que dizer, que essa sociedade, ela, ela não traz, a graça de Deus, então, nós precisamos, nos converter, então, nesse dia, do perdão de Assis, eu rezo, em Nossa Senhora, tanto quanto eu posso, e eu rezo, em São Francisco, tanto quanto eu posso, para que, de fato, aquilo que Jesus, veio trazer a nós, quando ele mesmo, disse, eu vim, para que todos, tenham vida, e a tenham em abundância, para que isto aconteça, e para que nós, colaboremos, com o Nosso Senhor, por isso que ele, chamou os apóstolos, e chamou a nós, por isso que nós, somos batizados, para sermos partícipes, da mesma missão, pela qual, ele foi enviado, nós estamos enviados, mas que nós, não nos calemos, diante de pessoas, que promovem a morte, tanto quanto, está se promovendo hoje, e, televisivamente, pecado, então, vamos suplicar hoje, fortemente, esta graça do Senhor, e esse é o pedido, que nós colocamos, sobre o altar, eu assim diria, nós que somos cristãos, coloquem este mesmo pedido, sobre o altar, é a nossa grande prece, que sobe aos céus. Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play, Canção Nova, Legenda por Sônia Ruberti